Oi, olha eu aqui de volta. Galera, hoje é um vídeo rápido, não é um vídeo longo, mas é um vídeo que eu quero estimular vocês a fazerem isso. É um conselho também, entendeu? É uma coisa muito legal, é uma coisa muito ambiental, é uma coisa que tipo... Olha, se todas as pessoas do mundo fizessem, pelo menos uma vez por ano, isso que eu vou fazer hoje e vou mostrar nesse vídeo, o nosso mundo, a nossa natureza, o nosso ar que a gente respira, seria muito melhor, entendeu? Se todas as pessoas fizessem isso pelo menos uma vez por ano, já seria incrível, mas eu sei que a maioria das pessoas não fazem, sabe? Nem eu fazia, eu comecei a fazer isso agora e eu adoro fazer isso porque também é quase uma terapia pra mim isso, sabe? Pra quem não viu o meu outro vídeo anterior sobre colhendo frutas, um dia que eu fui dar uma volta aqui perto do bairro de onde eu moro, e encontrei algumas frutas, algumas árvores frutíferas e aí eu guardei as sementes. Por que que eu guardo as sementes? Pra plantar em outros lugares. Então hoje eu vou levar vocês pra plantar as sementes das frutas que eu comi, porque a natureza me deu várias frutas maravilhosas e deliciosas de graça. Por que que eu não vou devolver pra elas, na verdade, pra natureza? Então eu posso muito bem pegar as sementes das frutas que eu comi e ir lá e plantar em algum lugar pra nascer novas árvores e crescerem novas árvores e terem frutas daqui a alguns anos? Já pensou que incrível eu indo em visitar uma árvore dessa que eu plantei e ver um monte de fruta? Ou ver pessoas colhendo frutas da árvore que eu plantei? Que maravilhoso! Então hoje esse é o rolê do vídeo. Então bora! Então uma das frutas que eu sempre colho aqui próximo de casa, quando eu saio pra dar uma volta, é essa daqui. Que no vídeo anterior, pra quem não viu o vídeo anterior de eu colhendo essas frutas, colhi outras frutas, colhi amora, colhi pitanga, direto do pé, assim. É um vídeo bem legal e bem rápido. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui no box de informações, é só clicar no link e assistir que é bem legal. E aqui também, ó, aparecendo aqui nos cards, é só clicar e assistir o vídeo também. Que seria esse vídeo que você tá assistindo hoje, seria a segunda parte daquele vídeo que eu gravei da semana passada, né? Então, cara, pelo que eu pesquisei, isso daqui na internet, o nome disso é araçá. Mas, me falaram que não é araçá. Aí ontem eu fui de novo colher. Então tem uma árvore disso daqui, eu tô com várias aqui, dentro de um quintal de um senhor. E o senhor falou que é ameixa. Eu falei, mas ameixa? Não tem cara de ameixa. Daí eu falei, tá bom, né? A árvore tá no terreno dele e às vezes ele sabe mais do que eu. Então, se ele falou que é ameixa, então é ameixa. Deve ser algum tipo de ameixa, não sei. Só sei que ela é muito boa. Ela é meio azeda, meio ácida, meio doce. Ela é maravilhosa, eu adoro, né? Essas são as frutinhas. Essas estão um pouquinho verdes ainda. Tô esperando madurar pra mim comer. Aqui estão as sementes. Dentro delas, dessas frutas, tem essas sementes aqui, ó, redondinhas aqui, entendeu? E essas menorzinhas aqui são sementes de pitanga, né? Pitanga é uma fruta mais conhecida da galera, né? Então, eu vou sair pra plantar essas sementes aqui. Semana passada eu saí e plantei um monte dessas sementes aqui, entendeu? Eu coloquei pedrinhas em volta, assim, bem bonitinho, sabe? E aí, como eu passo por esse lugar e colho essas frutas frequentemente, aí agora eu tô pegando esse hábito. Toda vez que eu vou lá nessa árvore e pegar isso, eu pego e devolvo pra natureza. Eu vou lá e planto pra que possam nascer novas árvores e novas frutas e que eu possa colher frutas ali um dia. Ou que outras pessoas possam colher também, entendeu? E o que que eu vou fazer? É só fazer um buraquinho com uma colher, jogar sementinha dentro e vai nascer uma árvore, entendeu? Assim espero, né? Esse pozinho que eu tenho aqui, ó, é pó de casca de ovo. Como eu como muito ovo em casa, aí eu guardo a casca do ovo, eu macero ela, maceto ela, né? Aí ela vira esse pozinho aqui que eu coloco dentro da terra. Porque esse daqui é um ótimo adubo pra planta, pra qualquer tipo de plantação, horta que você tiver. Casca de ovo amassada, é só colocar em alguma coisa que você plantar na tua plantinha em casa, na tua horta, enfim. Então, já tô aqui, tô indo ali plantar as minhas sementinhas, ó, aqui na minha sacolinha. Tá aqui a casca do ovo, a semente. Agora é umas 4, 5 horas da tarde, daí já pega um sol, né gente? Vitamina D, que vocês sabem que eu adoro, né? Uma dica que eu vou dar pra você, que pretende plantar uma árvore ou que vai se sentir incentivado de plantar alguma coisa, alguma vez na tua vida, agora que você tá vendo esse vídeo, quando você resolver plantar alguma coisa, deixa eu ir assim, porque daí fica melhor. Assim, cadê? Assim, meu Deus, tá bem sol agora, tá difícil? Tá difícil. Quando vocês forem plantar qualquer coisa, gente, ou uma árvore, ou sementes, igual eu tô indo plantar agora, tenta plantar em algum lugar que ninguém vai mexer e que ninguém vai arrancar. Isso se você não puder plantar no quintal da tua casa onde você mora, né? Se você puder plantar onde você mora mesmo, melhor ainda. Mas se você for plantar em um lugar público, aberto, tenta plantar em algum lugar que você sabe que as pessoas não vão mexer, entendeu? E que não vai ninguém ali e vai tirar pra que o negócio possa crescer, sabe? Passarela de trem, que tem bem pertinho aqui de casa, gente, que tem um monte de vagão de trem. Olha lá quantos. Tudo isso daqui é vagão de trem, ó. Enorme. Não tem fim. Aí é bem aqui, ó. Tem uma passarela bem grande aqui. E aí eu vou plantar lá do outro lado, porque eu tenho certeza que aqui ninguém vai mexer. Ó, cheguei no lugar que eu vou plantar. Aqui é um lugar que provavelmente, deixa eu mostrar pra vocês, provavelmente ninguém vai mexer aqui, ó. Entendeu? Então ninguém vai arrancar as minhas árvores quando começarem a crescer. Vocês podem ver que já até plantaram algumas árvores aqui, que eu não sei do que é isso daqui, ó. São árvores, né? Não sei se é fruta, isso, sei lá, mas bacana. Quem fez isso, ó, iniciativa legal. Então eu vou plantar por aqui, ó. Porque aqui provavelmente ninguém vai mexer e ninguém vai arrancar as minhas árvores. Então bora. Olha que legal, tá passando uns vagão de trem aqui, meu Deus. Nem sei se tá dando pra ver. Enfim, esse negócio preto aí passando na tela é vagões de trem. Então bora. Eu vou pegar a colher e vou fazer buraquinhos assim, sabe? Pra espalhar bem as sementes aqui, ó, nesse espaço. Bora plantar. Então é muito simples, ó. Só fazer um buraquinho com a colher. Não precisa ser muito fundo. Isso serve pra qualquer semente que vocês forem plantar, tá, gente? Não precisa ser muito fundo, não. Então pega umas três, três ou quatro sementinhas. Joga lá dentro. Fecha o buraco. E joga um pouquinho do adubo aqui em cima, ó. Pronto. Plantei uma árvore. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Em toda essa extensão de terra aqui, a amostra que vocês estão vendo. E agora vamos fazer isso aqui. Então, terminei de plantar as sementes, ó. Aí eu coloquei essas pedras em volta. Porque é pra quando as mudinhas começarem a brotar, ninguém mexer, né? Todo mundo entender que é uma árvore, né? Que é alguma coisa importante. Então aqui estão todas as sementinhas plantadas. E logo vão virar árvores enormes e cheias de frutas. Então aqui nesse lugar que eu plantei já é um lugar que ninguém vai mexer. Então as chances dessas sementes minhas que eu plantei aqui virarem árvores grandes, entendeu? Sem que ninguém mexa ou ranque elas, são bem grandes. Porque aqui ninguém vai construir nada, né? Talvez daqui uns 50 anos, talvez, né? Ó que legal. E aqui eu tô plantando do lado de fora. Mas do lado de dentro, aqui, tem uma cerca, ó. Tem uma horta ali, ó. Vocês podem ver que tem pessoas ali colhendo. Eu não sei se estão plantando também. Mas é bem bacana. Opa! Não tem problema, gente. É vídeo amador, é vídeo na rua, é assim mesmo. É com o celular na mão. Então aqui do lado de fora, do lado da cerca, eu plantei essas árvores, né? Essas sementinhas. E ali do outro lado da cerca tem pessoas ali. Tem uma horta bem grande ali. E tem pessoas plantando, cuidando da horta. Bacana! E é isso. Eu queria um dia poder ir numa escola, assim, com um monte de semente. E convidar as crianças pra irem plantar comigo. Seria incrível. Mas quem sabe, né? Tá aí o projeto meu pro futuro. Ia ser um sonho ver um monte de criança plantando sementes ou mudas de árvores em algum lugar, assim. Seria bem incrível. E pra você que gostou desse vídeo, achou esse vídeo interessante. Mostra pro teu filho, pra tuas filhas, pras crianças principalmente. E até pra você mesmo. E pra você que tem filho, convide ele, assim, num domingo, sabe? Pegue, compre umas plantas e convide ele pra ir plantar, entendeu? Pra que ele cresça já desde criança, sabendo a cuidar e a ter esse amor tão incrível, assim, pela natureza. Assim como eu tenho, tá bom? E é isso. Compartilha esse vídeo com outras pessoas pra incentivar as pessoas a plantarem e a cuidar mais da natureza, tá bom? Beijo do Dan e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.